Gente, a folha de açúcar, pra quem não conhece, a gente tem dois tipos aí de folha de açúcar, né? Mas o papel de açúcar é aquele que a gente faz uma impressão na impressora com tinta comestível e cola no bolo, né? Igual se fosse um papel de arroz, só que ele é feito com açúcar, então ela é mais flexível, né? Ela parece um tecido. A folha de açúcar que todo mundo tá perguntando aí pra mim é um outro tipo de técnica. Ela é realmente feita com açúcar, né? A gente faz uma junção aí de açúcar com glucose até virar uma pastinha. E ela vira, ela faz um efeito no bolo, não sei se vocês já viram, um bolo meu de quatro andares, que ele é coberto assim com uma parte preta. Ele dá um efeito brilhante assim no bolo e é um negócio surreal de tão bonito que fica. E assim, ela colada no Butter Queen, aí a gente volta de novo pro benefício do Butter Queen e não da folha de açúcar, tá? Isso é uma questão do Butter Queen. O Butter Queen, gente, como ele é feito com manteiga gordura, ele acaba criando uma camada impermeável no bolo. Então assim, ele não pega a umidade de fora pra ele. Então assim, a umidade que tá de fora não consegue penetrar nesse bolo. E ele cria uma camada protetora. Então a hora que eu colo essa folha de açúcar no Butter Queen, ele não deixa o açúcar derreter por conta da gordura. É igual colar a pasta americana no Butter Queen, que muita gente pergunta, nossa, mas não mela, não derrete? Não, não mela, não derrete por conta disso, né? O Butter Queen, ele cria essa camada impermeável, protetora no bolo por conta da gordura da manteiga. Então a gente pode colocar essa folha de açúcar no bolo, colar. Eu colo no bolo gelado, porque pra mim é mais fácil. Eu posso apertar, eu posso, né, grudar certinho do jeito que eu quero. Porque o Butter Queen, quando ele tá molinho, eu vou apertar, ele pode subir um pouquinho, pode descer um pouquinho, vai deslizar essa folha. Então pra mim é muito mais fácil fazer isso com o bolo gelado. Então pra mim é muito fácil fazer isso com o bolo gelado.